Eu tenho uma vontade de sexo que quase louca Eu te entendo minha velha guarda, eu te entendo minha velha guarda, minha nobre senhora da velha guarda Eu também tenho essa vontade louca de sexo aí E olha que eu sou um cara sexualmente extremamente ativo aí Mas eu sempre estou querendo mais Sério? Dá vontade de rolar no chão, no tapete Que isso meu irmão? Olha quanto tesou essa nobre senhora da velha guarda ainda está meu irmão Jesus, tem tanta vontade aí, é terrível Porra mulher, pior que não aparece alguém lá para dar uma moral né cara Mas a gente está aí, a gente está on, eu estou on mano, eu estou aí meu irmão Você tem vontade, eu não tenho para quem dar Porra, é horrível, é horrível Mas cara, eu estou aí, eu estou aí meu irmão Não tem tempo ruim não cara A gente foi só juntar os copos Você quer, eu quero Mas tem que estar sã, tem que estar 100% sã Está 100%, então é dentro meu irmão Jesus, é duro Meu nome e senhora, está 100% sã A senhora gostou do meu feitinho, desse negro maravilhoso aqui Porra meu irmão, estou aí cara, é dentro E depois não ficar ouvindo histórias da vida Porra, vai ser do caralho meu irmão Quero muito É dentro do caralho meu irmão É dentro do caralho meu irmão